Muito bem turma, semana que vem é a viagem, eu passei o de final de ano de vocês Eu já estou aqui com os papeizinhos de autorização E é pra levar pra casa e entregar aos pais, viu? Vou passando aí Eu mesmo não tenho dinheiro Muito menos eu Não gente, relaxem Eu já pedi uma ajuda junto com a escola, o vereador Marcin Gabiru E ele vai contribuir com tudo, vocês só vão se preocupar com o lance Minha gente, de graça Falsado Olha, não me enxerguem aqui igual a uma esquenga não Lembrem-se que ainda é uma viagem da escola, então venham parecendo jeito, com roupa decente Vó, pode assinar? Pode, do céu, pode qualquer responsável Do céu também, pergunta cada coisa Amo, cala a boca, bolha fofa da peste Essa do céu agora tá com essa boca suja Quer que eu diga com tu também? Oxa, ainda bem que tu lembrou de comprar esses lanches, viu? E tu acha que eu sou doido? Deixa pra tu comprar lá, pra tu ver Mãe disse que nesses cantos é mais caro Mulher, me empreste um biquíni teu Mulher, eu só tenho que eu vou usar, só se você quiser o meu de quando eu era criança Oxe, melhor ainda, eu quero é assim, bem pequenininho O que foi, mulher? Já vai me julgar A pessoa viaja uma vez perdida Tô dizendo nada não, vou pegar Cheguei! Não, meu filho, o ônibus nem chegou ainda Eu mesmo já tô me estressando Oxe, menina, tu quer ir abrir, é? Meu filho tem que chegar é cedo, porque só Deus sabe quando é que nós vamos de novo Gente, calma, ele chega já Eu vou até me sentar Amém, olha ela ali Gente, se confortem, viu? Liga a caixinha assim Liga a caixinha Liga a caixinha Com a saixinha Tem que ser aqui Muito obrigado Obrigado Obrigada Gente, cadê os papéis da deliração? Toma aqui, não toma. Calma. Ei, que eu esqueci o meu, professora. Eita, o tanto que eu falei, será possível? Se não fosse para trazer, do céu, ela não tinha dado. Cala a boca, galega da peste. Amei para todo mundo, Davi. Gente, pelo amor do Deus, se comporta. Ó, aproveitem, o motorista quer 12 horas, quem não tiver pronto fica, viu? Oxe, então vamos aproveitar então. Não, qualquer pouco tempo demais. Oxe, tu quer morar aqui, é peste? Eu vou tentar, tentar convencer ele. Então já pode tomar banca? Calma, gente, calma, que nós também vamos aproveitar o local para fazer uma aula legal e de campo. Oxe, coque, tu é doida, em dia de passeio, quem é que vai querer estar estudando? Cala a boca. Vamos lá, gente, olha aqui, essa região aqui, desse local, é Caatinga ou Floresta Tropical? Opa, doida. Dúvida a esperar? Me espera aí, Icaro. Oi, Icaro, volta, que eu não terminei. Oi, neguinha, vamos trocar de roupa comigo? Bora, bora, eu vou. Eita, já vai, Arlesa, deu o mesmo certo. Fica aí, eu só segura na porta. Vai, neguinha, eu tô pijando. Espera, mulher, eu já tô terminando. Eu já tô é confondo. Oxe, eu também. Nem me chama. Só, menina, com essa mão molhada. Pô, me dê. Só esse pouco. Oxe, vai comer o teu. Eu não trouxe. Coquinha, me dá um pouquinho. Icaro, eu não mandei você trazer lanche. Você é professora, você tem que dar lanche aos alunos. Eita. Sarinha, deixa eu ver como é esse sabor teu. É o mesmo sabor do de coca. É não, o teu é verde, o dela é azul. Deixa eu tomar. Eita. Dá um pouquinho desses doritos. Você vai comer o todo mundo, Icaro. Deixa você covar do mundo. Esse menino vai passar mal de tanto comer. Vou tomar banho, não. Icaro, tem que esperar quinta minuto pra entrar na piscina, de novo. Eu não acredito, não. Hoje o coca tá igual eu, neguinha, pia. Ah, do céu. Ah, do céu, tá igual o coca. Ah, do céu. Ah, do céu, Lézia. Duas cafones. Sara, eu ainda tô com fome. Vamos comprar o picolé? Se é que você me entende. Vamos, mulher. Eu vou só pra até acompanhar, que eu não quero não o picolé. beijo logo, caralho. Vai, Guilu, pega ela. Eita, chupa na língua. Hoje eu vou ficar aqui, nada. Tu não vai entrar, não, Renan? Isso é um lese. Não, eu acho que eu não vou entrar, não. Nossa, Renan, e tu vem pra não entrar, meu filho? Chupa ele. Ó, não veio, não. Pera aí, vai pra lá. 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 Ícaro, tu tá passando é mal, né? Eu tô não. Esse filho tá mijando, é? Ele tá fazendo é outra cor mais pesada mesmo. Isso é uma bosta, é? É, cara. Foi, Ícaro. É, cara. É, cara. É, cara, meu Deus. Não, tá, meu Deus. É, cara. É, cara. Ah.